Música Porque quando o paciente liga e chama, ele espera que seja atendido. E eu sei como a equipe do SAMU trabalha. E aí, amiga, eu quero dizer pra você o seguinte, o servidor não tem culpa se comprar um PET scan e enfiar lá no hospital de base pra gastar dinheiro. E ali não tem outro nome. Se alguém quiser enfeitar o palhaço, enfeita. Olha, doutor Daniel, eu estou aqui, não estou falando aqui, eu não estou falando aqui que é coisa desse governo, não. Eu estou dizendo das sucessivas irresponsabilidades de vários governos. Porque a mãe desses caras não é atendida no hospital. Os filhos desses caras não são atendidos no hospital, onde fecha a pediatria e nós vimos morrer no Gama, inúmeros. E está lá o serviço hoje capenga. O funcionário, se ele falar, ele é punido. Ele tem que ver morrer, ele tem que ver morrer o paciente e ficar calado. Sabe o que é isso aqui? Uma toracotomia no chão, no hospital de base. E é de um jovem, está aqui, ó. Poderia ser filho de qualquer um aqui. Isso aqui é culpa de gestão. Não é de funcionário, não. Não é de funcionário. Isso aqui está acontecendo, não é só nesse governo, não. E olha que eu sou tido como a inimiga número um do Buriti. Isso é um processo, um processo de sucateamento que foi feito por vários governos para fazer o que estão fazendo hoje, entregando para o Instituto. Mas ele acabou de dizer que o secretário deu a demonstração de incompetência, de não dar conta, de gerenciar. Porque no hospital de base, aí eu quero falar para os usuários, se no hospital de base tivesse a quimioterapia, a radioterapia, o raio-x funcionando, medicação, reagentes nos laboratórios, funcionários, gente, nós teríamos os melhores do mundo. Porque temos hospitais grandes, centros de saúde, funcionários qualificados. O que nos falta são condições de trabalho. Então o funcionário, ele é muitas vezes, quase sempre, obrigado a ficar calado. Ele não pode falar e contar exatamente o que está acontecendo. Ele tem que maquiar. Quantas vezes eu fui expulsa de hospital por entrar com câmera e mostrar a realidade. Tomógrafo escondido não é funcionário, é a gestão que faz. O Instituto Astor de Base, para mim, ele é uma OS, sim. Por quê? Primeiro, tira quem fala, que são os trabalhadores em nome do sindicato. Qual é o processo de seleção? Está lá escrito, acabei de ler. Está escrito que é contrato temporário. Temporário trabalha quanto tempo? Acabou concurso, pessoal. É cabide de emprego? Pode ser que sim. Pode ser que não. Depende da forma. Mas se for cabide de emprego, vai ser de quem? De quem? Vai ser de quem? Então, assim, nós queremos defender a coisa pública. Queremos defender a coisa pública. Então, o hospital de base, ele não precisa de instituto. Ele precisa de gestão. Não, porque os equipamentos que lá estão estragados não foram os funcionários que não fizeram o contrato corretamente para que houvesse a manutenção. Não foram. Nós somos vítimas e vítimas tanto quanto os pacientes. Porque não é fácil ver isso que eu mostrei para a senhora aqui e ficar calada. Ver isso aqui e ter que engolir. E alguém da gestão dizer, isso é um procedimento normal. Então, assim, o sindicato tem um papel antipático, tem, mas precisa ter. Instituto Hospital de Base, nós vamos bater contra. Contra. Nós queremos uma gestão que ela seja transparente, que ela faça os contratos de manutenção, que ela coloque medicação, que ela exija do funcionário, sim, que trabalhe, mas que pague os seus direitos. Porque nós temos estrutura, temos pessoal e temos gestores qualificados. O que falta mesmo é compromisso com a vida. Muito obrigada. Obrigada.